Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Atila Vilela, sou técnico agrícola. Quero trazer uma lista para vocês de 12 vegetais que em menos de 60 dias ele já está pronto para ser colhido e consumido. Mas antes de começar esse vídeo, já peço para vocês que deixem seu like, se inscrevam em nosso canal, canal Pé no Mato, trazendo para vocês 12 vegetais em menos de 60 dias pessoal. Em menos de 60 dias está pronto para ser consumido. Assista o vídeo aí. O agrião é aquela hortaliça que pode ser plantada em qualquer cantinho, até em papel toalha, desde que tenha muita água. Oferece diversos nutrientes e dá um sabor picante e refrescante aos alimentos. É considerada uma planta perene aquática e pode ser cultivada em um jardim hidropônico. O agrião é um primo próximo da mostarda, castanha, do repolho e da rúcula. Pode ser consumido 10 dias pós plantio. Cebolinha gosta muito de sol, mas também pode ser plantada à sombra em um vazinho dentro de casa. Ao alcançar 15 centímetros, já estão prontas para colheita. A cebolinha verde é uma planta bastante rústica e crescerá bem em qualquer solo, exceto o solo sujeito a encharcamento e os muito ácidos. O rabanete é um dos vegetais que crescem em menos de 60 dias, que já tem brotinhos aparecendo no terceiro dia. O rabanete ocupa pouco espaço no jardim, pode ser plantado em qualquer época do ano. Entretanto, prefere sol pleno e clima frio. Se não for colhido no período correto, o rabanete pode ficar amargo e duro. A alface é aquela folha que não pode faltar à mesa, né? A boa notícia é que ela também é uma hortaliça de crescimento rápido. Desta forma, aproveite este fato e plante várias espécies dela, para ter sempre uma salada variada e diferente. A alface prefere clima fresco e ameno, como primavera e outono, solos com bastante matéria orgânica e arejado. Após plantada, 30 dias já pode ser feito o seu consumo. O espinafre é uma folha que gosta de sombra parcial e solos ricos em matéria orgânica. Deve ser irrigado diariamente e pode ser colhido em 4 semanas. Crocante e ardido, o nabo é o vegetal 2 em 1. Enquanto espera o bubo crescer, você pode colher as folhas e usá-las, para preparar deliciosas saladas, pois tem sabor semelhante ao da mostarda. Prefere solos soltos e ricos em compostagem. E seu tempo ideal para colheita é de 50 dias a partir do plantio. É rica em vitamina C, fibras, sais minerais, além de conter poucas calorias. A rúcula é a fonte mais rica em ferro de toda a horta. Pode ser plantada durante todo o ano. É colhida depois de 40 dias. Ainda contém cálcio, fósforo e vitaminas. E assim como a cebolinha, faz parte das folhas que são capazes de realizar o rebrotamento. O pepino não gosta muito de clima frio e prefere solo arenoso. E como todas as outras plantas, é rico em compostagem. É ótimo diurético, pois é composto por 95% de água, com potássio em abundância. É ideal para ser consumido em forma de saladas e conserva. A colheita deve ser realizada quando o pepino atingir 20 cm de comprimento. E coloração externa verde clara. Bem como outros vegetais, a mini cenoura pode ser preparada de várias maneiras. Desde aperitivo, até como prato principal. Além de preferir terrenos arenosos, também é rica em vitaminas benéficas para a pele e sistema imunológico. A beterraba está pronta para colheita ao final de 50 dias. Entretanto, sua folhagem, que assim como a do nabo, é comestível, demora apenas 30 dias para ficar ideal para o consumo. Além disso, é rica em ferro e ácido fólico. Desta forma, tem muitos benefícios. Entre eles estão prevenção de problemas hepáticos, desintoxicação da pele, aumento da produção de glóbulos vermelhos e ainda melhora do sistema imunológico. Couve, crespa, manteiga, roxa, portuguesa. São mais de 10 os tipos de couve. E a boa notícia é que todas elas podem ser colhidas depois de 50 dias. É aquela verdura que todo mundo deveria ter sempre em casa, pois seu valor nutricional é alto. É só escolher o tipo ideal para as condições climáticas, onde você vive e começa a plantar. Décimo segundo e último vegetal. A abobrinha é prima do pepino e abóbora, da família que adora sol e água. Além disso, prefere lugares arejados, então evite deixá-la dentro de casa. Tem vitaminas, propriedades antioxidantes e baixo valor calórico. Abobrinhas trazem belezas e cores ao ambiente, com flores que vão deixar a horta cheio de vida. Nós do canal Pé no Mato, trazendo para vocês aqui os vegetais com menos tempo, precoce. Para consumo, que você pode fazer na sua horta ou em vasos. Abraço do canal Pé no Mato. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe com seu amigo.